O que é bom pra saúde é o banho. A roupa, eu acho que não tem importância. Tomara que a moda pere. Se os nossos amigos aparecerem, vamos fazer uma sucessão com esse novo modelo do senhor, papai. Escuta, meu filho, vamos parar com esse deboche, que com esse negócio vocês vão acabar me estragando o dia ainda, hein? Eu gosto, papai, porque os muito apertados até que incomodam. E é vergonhoso, minha filha. Você já reparou? Cada vez que vem um amigo conversar comigo, o diabo não me olha na cara e fica olhando pra você. Do pé pra cabeça, cabeça pro pé. Do pé pra cabeça, cabeça pro pé. Eu duvido que a Cami venha à praia com um negócio desse. E eu não duvido nada, meu filho. Não duvido porque ela é uma mulher casada e tem duas obrigações. Uma de ser correta com o marido e a outra de dar exemplo de decência. Isso não existe mais. O que que não existe? Decência? Decência existe, minha filha. Você é que não tá usando. Pai, prepare-se que da sua esquerda vem uma boa. Não pense que eu vou olhar. Ela tá vestida? Com roupa de praia. Não interessa. Papai, arrisca um olho. Não adianta, meu filho. Não adianta insistir porque eu não vou pecar. Eu sou puro. Ora, papai, dê só uma olhadela. Já disse que não. Bom, eu vou andar com a cabeça, papai. Vê-me que maravilha. Vai! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gostaria de ver a tal Lili. Dizem que ela faz maravilhas. Imaginem que ela conseguiu modernizar até o fundoroso. Eu quero é que ele me repreenda, como é o seu costume. Estive em Guarujá e gostei demais do velho. O interessante de tudo isso é que todo mundo fala. Mas o José ligava pra cá todos os dias, mas nunca disse nada. Ah, aquele adulador vai falar alguma coisa? Ah, fundoroso. Quero ser a primeira a abraçá-lo. Ah, larga de fingimento, véi. Senta lá no seu lugar. Mas o que é isso, papai? Ah, agora comigo é assim, minha filha. Agora eu sou igual a vocês. Não vou repreender e não quero ser repreendido. Essa aqui é a minha enfermeira particular. Dona Lili, que de trás pra diante quer dizer Lili a mesma coisa. Muito prazer. Prazer é meu. Prazer. Vamos sentar e tomar um negocinho? Não, não. Nada disso. Você não pode nem beber, nem tomar sereno. Fundoroso, está na hora de você deitar. Eu sei, boneca. Então vamos que é pra você cuidar do meu pijaminha. Então vamos. Boa noite. Muito bem, doutor Dagoberto. A dona Lili é excelente. Eu vou observar o seu tratamento. E depois ele vai acertar contas comigo. Engana-se, Carmen. Todos devem obedecer. Porque seu estado de saúde se agravou nesses últimos dias sensivelmente. Eu não acho. Ele está até bem disposto. Aparência apenas. Tem tido várias crises. E numa delas poderá matar uma pessoa da família. Ou até mesmo suicidar-se. Deus me livre. Eu não desobedeço mais. Obedecer a um homem desses? Só o senhor poderia ter essa ideia. Vai se arrepender se contrariar os seus desejos. Ora, doutor Dagoberto. Eu não quero discutir com o senhor. Vamos ver como ele amanhece o dia, não é? Um, dois, três. Rafael? Hã? José? Hã? Levantem, venham ver. Que é? Só vocês vendo. É inacreditável. Dois. Um. Dois. Coitado do velho. Agora eu acredito que ele está ficando louco mesmo. Dois. Três. Barriga pra dentro. As três deitadas. Rápido. Levanta depressa. Depressa. Eu não faço mais nada. E você aí, por que não levanta? Ai, seu Pondoroso, eu não aguento mais. O senhor me paga pra ficar na cozinha, né? Pra ficar rolando no chão feito maluca. Vai levantada aí, sua macaca. Ou você vai se meter mais na vida dos seus patrões. Não, não me meto, não. Outra vez que você se meter, você vai engolir isso aqui inteirinho na boca. Chega, Pondoroso, isso é ridículo. Ridículo o que a senhora anda fazendo? E você, vai ficar com raiva do seu patrão? Não. E por que está com sua cara feia? Ninguém está com cara feia, eu estou até rindo, olha aí. Então vai rir mais. Abre a boca. A senhora vai largar da sua jogatina, do seu chá e vai tomar conta da sua casa? Ou quer que eu abro uma brechinha na cabeça? Você está pensando que me mete medo, é? Cala essa boca, mulher, que eu te importo a sua cabeça. Você não é homem pra isso. Ai, ai. Ai, Pondoroso. Dá um beijo pro teu marido aqui. Não quero. Vira pra lá. Pondoroso, eu estou cansada. Pondoroso, deixa eu descansar. Papai, pare com isso. Chega de palhaçada. Vamos embora. Pondoroso, vou preparar o senhor Medinho. Não demore, viu, meu bem? Todo mundo em fila. Vai pra lá. Ordinário. Ordinário. Ouça. 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 Não tem que parar. Vamos, ordinário. Bota a barriga pra frente. Meu vizinho, senta pra tomar um farofinho. Você vai botar na boca, né? Na boquinha. Vamos. Mais um pouquinho. Vai. Pronto. Veja mais que elas estão espiando. Ora, o doutor da Goberto que vá para o inferno. Não é possível mais continuar com essa pouca vergonha. Isso nunca foi enfermeira. Desde quando enfermeira deixa o paciente? Você me compreende melhor do que a Carmen. Carmen também te compreende. Vamos para o seu quarto, mamãe. Senão eu acabo matando essa descarada. Brincar de galinheiro? De galinheiro. Então vamos. Vai. Crocas, 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 crocas. O que é de galinha vacaiada é essa? Vamos fazer de novo, vai. É de manhã vou trabalhar. Amém.